E aí galera do YouTube, é aí galera do canal pra você, agora eu tô com o Motorola aqui cara, que tava com a tela preta, mas vou mostrar a vocês o que foi o que eu fiz pra resolver esse problema de tela preta, no caso a tela escura aí, você tá utilizando ele, de repente sua tela fica escura do nada e você não sabe como fazer pra resolver, vou mostrar pra você nesse vídeo aí, esse vídeo é de cada alguns inscritos meus que acabou pedindo aí, tem muito Motorola tela preta cara, eu tenho outros vídeos aqui no meu canal sobre esse assunto, só que esse vídeo vai ser mais atualizado aí, vai ajudar muita gente, tenho certeza disso. A única coisa que eu peço a vocês nesse vídeo cara, que se você chegou até aqui e não deu o like ainda, então dá o like pra fortalecer, se inscreve no canal se ainda você não for inscrito, esse canal tem muita dica que vai ajudar você aí, então se inscreve, dá o like aí, ajuda você, seu irmão, sua avó, todo mundo aí, ajuda o celular, todo mundo aí cara, então se inscreve aí, que você pode economizar bastante dinheiro e não levar seu celular em uma assistência técnica. Pronto, agora vamos lá, eu tô usando o Motorola aqui, esse Motorola aqui é o Moto G Stylus né, mas serve pra qualquer celular da linha Motorola, se você tiver com o celular carregado, você tem certeza que tá carregado, então beleza, pode fazer aí, se você não tem certeza, então bota no seu carregador, pra poder executar esse procedimento aí, que vai funcionar perfeitamente, se o celular for o mesmo problema desse aqui, que esse aqui tava com esse problema, já consegui resolver, vou mostrar a vocês o que foi que eu fiz aí agora. Vamos lá, o que é que você vai fazer, você vai procurar a tecla de volume mesmo do seu aparelho, e você vai segurar ele aí, e botar o cabo, galera, se acaso o seu celular tiver descarregado, você bota o cabo, se não tiver descarregado, você sabe que tá com carga, o que é que você vai fazer, você vai segurar a tecla de volume mesmo, e a tecla de ligar aí, vai, esse aqui eu nem sei se tá carregado não galera, então certo seria botar no carregador. Bom cara, ele vai acender essa tela aí, tem uns casos que demora um pouquinho, você segura ele por bastante tempo, mais ou menos 15 segundos, ele vai entrar nessa tela aqui galera, entrou nessa tela aí, o que é que você vai fazer, vocês vão descer aqui com volume menos, até a opção aqui é power off, vocês vão clicar na opção power off, espera aí um pouco, ele vai desligar, se o seu tiver no carregador, ele vai reiniciar, você espera um pouquinho, depois que você espera mais ou menos aí, 5 segundos, 10 segundos no máximo, vocês vão agora segurar a tecla de ligar normalmente aí, pra poder ligar o seu aparelho, pronto, e é isso aí galera, conseguiu resolver o seu problema, se acaso foi isso aí, se você tentou esse procedimento, e não deu certo, vou deixar esse vídeo que vai aparecer aí agora cara, no final do vídeo aí, então clica nele aí, ou então vai no primeiro link na descrição do vídeo, que tem um vídeo que pode ser que ajude você também, o vídeo de hoje foi isso aí galera, se inscreve no canal se você não for inscrito, e é nóis, valeu! E aí